Hora de conversar com Mônica Bergamo, o encontro de Jair Bolsonaro com ministros do TCU pode terminar em fiasco. A gente falava na semana passada, né Mônica, que o presidente estava tentando ampliar a influência no Tribunal de Contas da União, que tem sido uma grande pedra no sapato do presidente, como já foi também. Bom dia em primeiro lugar, pois é, as penúltimas perguntas agora é tentar abrir diálogo no Tribunal de Contas da União. Então, como você disse, que tem sido uma pedra no sapato do governo e de onde tem partido os maiores petados contra a gestão do governo federal na epidemia, em relatórios que já foram divulgados e que têm sido considerados demolidores. Nesse movimento, o presidente Jair Bolsonaro convidou os nove ministros do Tribunal para um café da manhã, na terça-feira com ele, amanhã, com pompa e circunstância, no Palácio do Planalto. Mas a iniciativa, ela pode fazer água, Megali, pode virar, como você disse aí na abertura, um fiasco. Eu apurei que tanto a presidente do TCU, Ana Raiz, quanto o vice-presidente, Bruno Dantas, não devem comparecer ao encontro. Também os dois ministros que são relatores da área da saúde, no Tribunal Vital do Rede, Benjamin Zimler, não devem comparecer. Outros ministros, só aí a gente já tem, num quórum de nove, a gente já tem quatro que não devem comparecer. Há chance, segundo eu apurei, de outros dois também não irem, por motivos variados. O ministro Haroldo Cedras, por exemplo, está na Bahia, numa fazenda, resguardado, por causa da Covid-19. Então, também há poucas chances de ele ir, embora ele possa pegar o avião e ir até lá. Mas parece que não é, também segura a presença dele. O ministro Walter Malencar Rodrigues, que é o decano do Tribunal, também parece que não está segura a presença dele, ainda não confirmada. Portanto, não vai ser aquele sucesso que o presidente da República imaginou. E quais são? Qual é a justificativa? A justificativa oficial, e que eu acho que é correta, é que não é momento de aglomeração. Quer dizer, que o tribunal tem que dar um bom exemplo, que nesse momento em que todo mundo está ficando em casa, todo mundo está evitando sair, só quem precisa, de fato, trabalhar, vai trabalhar. A gente fala todo mundo, é um exagero, a gente sabe que não é toda a população que segue, mas todo mundo deveria evitar sair. Então, que as autoridades teriam que dar o exemplo. Alguns ministros já foram vacinados, alguns só com primeira dose, ainda temerosos, preferem seguirem suas reuniões virtuais. E acham que ir lá só para fazer uma foto, uma foto que beneficia o presidente Jair Bolsonaro mais que tudo, que não é o adequado, correr riscos, dar um mau exemplo, só para tirar essa foto. Um dos ministros me disse, falou assim, olha, é um momento impróprio, o tribunal está fiscalizando com questões delicadas do governo. Então, não é de bom tom, vamos dizer, como diz o vídeo que está fazendo sucesso da atriz Lana Kaplan, que ela fala, é a Keila, ela interpreta a Keila e ela fala, não é de bom tom. Pode fazer, pode fazer, mas não é de bom tom. E lá se expor, se expor numa foto, sem nenhum ganho técnico, nas palavras desse integrante do tribunal. Que ganho técnico nós teríamos indo lá para fazer uma foto? Porque vão ser sete ministros de Estado do Bolsonaro, mais o Bolsonaro, mais nove ministros do terceiro, mais todo o entorno, toda a entourage, uma aglomeração que não vai fazer nenhum ganho técnico, nada. Então, portanto, até agora parece que o encontro não vai ser aquele sucesso e a foto não vai ser aquela beleza imaginada, legal. Mônica, se me permite fazer uma pergunta aqui sobre um assunto que não está na pauta, te pegar de surpresa? Se eu souber, né, a resposta... Consegui. O ouvinte não sabe, viu, o Regalho, mas é bom a gente falar que esse comentário aqui não sai de nada. A gente se prepara, além de apurar e conversar com as pessoas, tem que ter números na cabeça, tem que ter números na cabeça para dar um bom conteúdo, né, um conteúdo seguro e forte, sólido. Aí vem o apresentador e tira uma pergunta... Eu posso tentar responder a sua pergunta. Vem o apresentador e tira uma pergunta de dentro da cueca, da cartola, para qual a colunista não está preparada, mas quem sabe. Se não tiver, tudo bem. Ô, Mônica, você conseguiu colher alguma repercussão em Brasília, no mundo político, na oposição, sei lá, daquela... Como eu não encontro o adjetivo correto, eu não vou adjetivar. Daquela entrevista que o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao apresentador da rede TV, Siqueira Júnior, na última sexta-feira, naquele momento muito curioso. É péssima, né, Regalho? Com aquela foto, né, CPF cancelado. CPF cancelado. Uma expressão, né... Quando morre bandido, o cara é um ladrão lá, morre, pá, CPF cancelado, bem feito. Não sabe nem que é ladrão, muitas vezes, né, morreu, sem investigação, sem julgamento, sem nada, isso não poderia jamais acontecer em país civilizado, quando acontece, vira escândalo aqui, né, que a gente tem esse lado selvagem ainda do Brasil, tudo é tido como é normal, foi lá, matou, tudo bem, né. Óbvio que é tido aí como um acirramento de discurso, né, como uma radicalização de novo, para tentar civilizar suas bases, tudo isso que está nos jornais, inclusive, hoje, né, no momento de CPI, em momentos em que a coisa aperta, né, o presidente passa o recibo, né, e aí fala, o exército vai para as ruas, ah, fala tudo aquilo que ele falou, e que vem falando aí em frases de espaços e nessa entrevista também. Então, uma repercussão, obviamente que não, não é boa, né, o presidente, de novo, falando para as suas bases mais radicais, para tentar siderizar o apoio num momento de dificuldade política, e que, no geral, reverte até contra ele, aí obriga ele a recuar, né, a gente tem visto esses movimentos de agosto e recuo do presidente da República. Então, agora, na hora da instalação da CPI, é um momento que parece que ele avança, e vamos ver, eu acho que com a andada da CPI, talvez, o presidente, mais uma vez, como a gente já viu em outras ocasiões, se enquadre, né, num figurino mais próprio de um presidente da República. Ô, Mônica, deixa eu colocar só um trechinho da Ilana Kaplan, por favor, gente, esse meme é maravilhoso, é maravilhoso, você viu, Megali? Não vi. É, é uma... como é que a gente descreve ela, Mônica? É uma... Olha só, primeiro a gente fala, a Ilana é uma atriz premiada, recebeu vários prêmios, já se dedica muito ao teatro, que estava encatada aqui agora, tá vendo, ó, só porque eu resolvi falar com uma peça do Antônio Fagundes, que estava lotando, 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 e agora o nome não me veio na cabeça. Não vai, Mônica, que eu procuro aqui. Bem, então, a Ilana criou agora, nessa quarentena, ela grava junto com a irmã dela, a Ana Kaplan, que também ajuda a fazer os textos, elas fazem esquetes, pequenos esquetes, e ela incorpora uma psicóloga, né, se não me engano, que dá dicas, viu, Megali, nesse momento de... todo mundo em casa, de etiqueta da pandemia. Etiqueta? É, etiqueta, então eu falo assim, ah, Keyla, eu fui, tô aqui num jatinho com nove amigas, eu tô passando de Noronha, Tá nesse ponto aqui, ó, quer ver, ó, vamos ouvir. É baixa terapia, não é, Mônica, a peça? Hã? Baixa terapia? Isso, acho que sim, é a peça, né? 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 Agora o trechinho da Ilana, ó. Eu estou com oito amigos num jatinho particular, estamos vindo pra Noronha, todos devidamente testados, e eu gostaria de saber se eu posso postar nós juntos com uma champanhota, escrito, eu mereço e tal. Tu quer postar? Posta. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Tá, 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 tá. Quanto custa o colo? Os amigos, o jatinho, o spa e a champanhota. Quanto que dá isso em cesta básica? Tu quer postar? Posta. É de bom tom? Não. Não é de bom tom. Não é de bom tom? Ainda está um pouco na dúvida. Então, Google, quantos mortos hoje? 313 mil mortos. Tu ainda quer postar? Posta. É de bom tom? Não. Não, não é de bom tom. Muito bom, né? Vale, 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 vale para o presidente, né, Mônica? Porque, bom, não vou nem entrar no mérito de quão é de mau gosto esse troço de CPF cancelado, né? Para um cara que você não sabe se é bandido ou se não é, mas, vá lá, a gente sabe que é disso que ele está falando, que não é da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos, no último ano, 400 mil CPFs cancelados por causa dos mortos na pandemia. Então, é de bom tom? Não é. Não é de bom tom. E quem quer postar? Posta. E ele postou mesmo, né? Incrível. O Planalto postou aquela fotografia. Eu acho que o pessoal do governo tem que ligar para a Keyla de vez em quando, né? O pessoal do governo não, mas especificamente o presidente. Eu lembro que no governo Lula, lembra que eles falavam que tinha que ter um ministério do... Vai da M? Ah, vai da M isso daí. E agora, então, eu acho que o bordão é esse, né? É de bom tom. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Aqueles fanáticos lá vão lá e aplaudem. Acho o máximo. Mônica Bergamo volta com outras informações amanhã. Boa semana para nós, Mônica. Um beijo. Até. Tchau, tchau. Obrigado.